Música Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Para você que é novo ainda no canal, seja muito bem-vindo ao canal JM Soluções. Galera, a dica de hoje é bem rápida, mas com certeza muito importante. O cliente trouxe para mim hoje aqui, esse conjunto placa de potência e interface da lavadora dele LT15F. Diz que a lavadora não está nem ligando, não dá nem um sinal de vida. E ele está com dúvida se o defeito é na placa de potência ou na placa de interface dele. O que eu vou ensinar hoje aqui para vocês não serve só para LT15F. Serve para todos esses tipos de lavadora da eletroluz, aqueles que dá o apito quando você coloca na tomada. Então para esse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como estar identificando de forma bem simples quando o defeito é na sua placa de potência ou na placa de interface, ok? Porque a gente sabe se dar um diagnóstico errado e acabar comprando a placa de potência e chegar lá e colocar e não ser ela, a gente sabe que o prejuízo é grande porque essa daqui é uma placa bem cara, ok? Então só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações logo do lado e muito importante sempre deixar marcada a opção todos. Para que dessa forma todo vídeo que a gente lançar aqui no canal, o YouTube já vai estar te mandando uma notificação para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal, ok? Já vai logo abaixo e já deixa o seu joinha aí para estar ajudando o canal, que isso é muito importante para a gente estar mantendo aí o canal ativo para toda semana estar postando muitos vídeos aí para estar ajudando vocês, ok? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz o teste aqui para estar identificando. Essa placa de potência que ele trouxe aqui para mim, dá para ver que já está uma placa bem judiadinha, está toda manchadinha aqui, não sei se ele se andou pingando água nela aqui, ó, essa daqui é uma placa que está queimada, pode ver que está mais conservada do que essa daqui, ó, que ele trouxe para mim. Ó, então vamos lá. Galera, primeiro, é muito importante vocês saberem quando você compra uma placa de potência ou uma placa de interface, é muito importante vocês saberem esse detalhe. Essas placas de interface da lavadora, essas placas de potência da lavadora eletroluz, por padrão, elas vêm na tensão 110, ok? Então, se na tua região aí, a tua tensão residencial for 220 volts, é muito importante você vir aqui nesse jumper que tem aqui na placa, está vendo? Você vem aqui com um alicate de corte e corta ele fora, ok? Você cortou aqui, a tua placa já fica na tensão 220 volts, ok? Porque se você pegar ela aqui do jeito que chegou para você ir lá e instalar, e a sua tensão for 220, o que acontece? Você vai queimar a sua placa, beleza? Então, se a tua tensão for 110, é só chegar e instalar ela, não precisa fazer mais nada. Então, muita atenção a esse detalhe. Já a placa de interface, já, ela é uma placa bivolt, não precisa fazer nada, é só chegar e instalar, tanto faz se a sua tensão é 110 ou 220, ok? Então, vamos lá, galera. O teste que eu vou fazer aqui na minha bancada, você pode fazer também na bancada, retirar a placa, ou pode fazer aí na tua máquina também, que é a mesma coisa. O que é importante vocês saberem? Essas lavadoras, não só a LT15F, mas tem vários modelos aí da Eletrolux, que é esse mesmo modelo aqui de placa, ela tem esse buzzer aqui dela, que quando a gente coloca a lavadora na tomada, ela dá aquele apito, ok? Então, o importante para vocês fazerem o teste, sempre quando vocês forem colocar a lavadora de vocês na tomada, vocês vêm e tiram o chicote da placa de interface. Por quê? Porque se a placa de interface tiver algum curto nela, o que é que vai fazer? Ela vai matar a tensão da placa de potência e não vai dar aquele apito, ok? Então, vamos lá para o teste. Vamos colocar aqui, quando, para você fazer na tua bancada, deixa eu mostrar por essa daqui, que ela está mais clarinha, o pino que vocês alimentam é o AC1 e o AC2, esses dois aqui, o que eu uso, esses conectores de rádio, dá certinho, não entorta ele, pluga certinho. Vamos colocar aqui, que essa foi a placa que o cliente trouxe aqui para mim. Pluguei, como fica perfeito. Vamos colocar na tomada. Apitou. Ok? Então, na tua lavadora aí também, você pega e coloca ela na tomada. Beleza? Colocou na tomada? Deu o apito. É porque, provavelmente, a tua placa de potência está ok. Porque esse buzzer aqui, ele fica aqui praticamente na saída de tensão aqui da placa de potência. Ok? O porquê que é importante você tirar o chicote aqui da placa de interface para fazer esse teste. Vamos lá então. Ó, essa placa de interface, eu vou colocar ela aqui, ó. Ó, coloquei ela e agora vamos fazer o teste. Vamos alimentar aqui, ó. Ó, nada, nada, dá para ouvir, ó. Deixa eu ver se você está ouvindo, dá para ouvir um pequeno barulhinho. Ó. Mas, ela não dá o apito, De novo, eu vou colocar, ó. Ó, não dá o apito, Se eu tirar a placa de interface, ó, ó, para vocês verem, ó. Ó, tirei a placa de interface, eu vou colocar, ó. Apitou, tá vendo? Por que a importância de, para fazer esse teste, sempre tirar a placa de interface? No caso aqui, esse conjunto de placa que o cliente trouxe para mim, placa de potência e placa de interface, para eu ver para ele qual que é a placa que está com defeito, apesar dessa placa que já está toda manchadinha, que eu acredito que foi até molhada, ela está ok. Não é ela que está impedindo a lavadora de não ligar. O defeito está nesta placa de interface. Essa placa de interface, ela está em curto. E, automaticamente, quando essa placa está em curto, ela mata a tensão da placa de potência. Ok? Então, muito importante, vamos ver como que vocês descobrem o curto nessa placa, ó. Ó, essa placa tem esses dois pinos aqui, ó. Ó, que é o primeiro e o segundo, é o menos 5 volts e, ó lá, menos 5 volts e o comum. Esses dois, ó. Vamos pegar aqui, ó, no chicote aqui, vamos ver qual que é os dois, ó. Esses dois, aqui, ó, o menos 5 e o comum. Ó, está vindo aqui, ó. Ó, vamos pegar o multímetro, colocar aqui o multímetro, ó. Ó, esses dois primeiro. Vamos colocar o multímetro aqui na escala de BIP, ó. O que é que a gente tem que fazer, ó? Ó, vamos medir aqui, ó. Colocar aqui e aqui, ó. E aqui, ó. Olha lá, está vendo? Ó, de um lado conduziu, ó. Ó, normal, ó. E agora vamos trocar as ponteiras do multímetro, ó. Colocar outra aqui e a outra aqui, ó. Ó, conduziu dos dois lados. Isso é o teste que vocês fazem para saber se a tua placa de interface está em curto, ó. Ó, ela não pode conduzir dos dois lados, ó. Ó, virou a ponta do multímetro, ó. Mesma coisa, ó. Ela vai conduzir também, ó. Olha lá, ó. Ó, dos dois lados. Ó, agora vou pegar essa placa aqui. Essa placa é uma placa também que uma cliente trouxe para mim, para eu recuperar aqui o chicote dela. Que ela trouxe aqui para mim, escurrata, comeu todo o chicote, ó. Vou ter que fazer as emendas, ou tirar isso daqui fora, colocar outro, vou ter que estar recuperando para ela. Mas essa placa aqui é uma placa que está boa, ela não está em curto. Ó, para vocês verem, ela conduz só de um lado, ó. Vamos colocar aqui, ó, uma ponteira aqui, ó, e a outra aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Conduziu, do outro lado, vamos virar, ela não pode conduzir, ó. Agora vamos virar aqui, ó. Ó. Olha lá, nada, ó. Tá vendo, ó. Colocou, nada, ó. Se eu viro, pode ver que o multímetro lá vai acusar, vai conduzir, ó. Ó. Tá vendo? Esse é o teste que vocês sabem se a tua placa está em curto ou não. Ó. Vamos pegar aqui agora, ó. Tá vendo? Essa daqui é uma que está queimada, ó. Essa daqui é uma que está queimada, ó. Vamos colocar aqui, ó. Não está com a placa de interface, que é o jeito correto de você fazer o teste. Está lembrando que os dois conectores aqui que é alimentado é o AC1 e o AC2, ok? Ó. Vou colocar na tomada, ó. Nada, ó. Não apitou, não fez nada. Isso significa que não está chegando tensão aqui na saída. É uma placa que ainda a gente vai ter que ver que se dá para recuperar, ok? Na maioria das vezes dá recuperação, sim. Ok? Então o teste é esse, ó. Não apitou, não fez nada, não precisa ser na tua banca, tá, gente? Colocou tua máquina na tomada aí também, é a mesma coisa, mas lembra sempre de tirar o plug da placa de interface, ó. Não apitou, não fez nada, ó. Porque o defeito está nessa daqui. Agora essa daqui, ó, que o cliente trouxe para mim aqui, ó, novamente, ó. Colocou, ó. Ó. Apitou, beleza. Então, o defeito lá da placa da lavadora do cliente LT15F não está ligando, não é a placa de potência, sim a placa de interface. Colocou a placa de interface, ó, ela não apita por causa do curto que está nela. Colocou, ó. Ó, ela fica um tic-tac, ó. Ó. E não sai disso, ok? Então, fica a dica aí para vocês, galera. Foi bom o cliente ter trazido aqui para mim, ó. Então, não esqueça desse detalhe. Sempre quando for colocar na tomada, se a tua lavadora não dá nenhum sinal, vem e tira o plug da tua interface, ok? Porque se for a interface que está com curto e está matando a tensão aqui da sua da sua placa de potência, a partir do momento que você tirar e colocar na tomada, ela vai apitar. Isso é sinal que ela está boa. Beleza? Então, fica a dica aí para vocês, galera. Finalizando, então, por hoje, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Muito obrigado para você que deixou o seu joinha e não se esqueça também de deixar marcado o sino de notificações com a opção todos setado para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal que toda semana a gente está postando vídeos aí para estar ajudando vocês, ok? Então, é isso daí. JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima. E aí, o que é? E aí, O que é isso?